Oito, os meias, Jadson, dez, Rodrigo. O Grêmio começa o jogo com o Marcelo Groi, camisa número um, é o time do Renato Gaúcho. A linha defensiva tem... Apeta a barba, entrou a bola, tá rolando. Líder! Fernandinho tocou pro Cortez, lá vem cruzamento pro meio da grande área. Tira de cabeça o Arana. Tenta repor ali o Cortez, chegou de frente ali com o Edilson, bateu no chão, a bola pro Romero. Ele escapuliu e foi embora. E a bola veio forte, ele não conseguiu dominar. Cortez, gira a bola, põe aqui pro lado esquerdo no Fernandinho. Ele tentou devolver no Cortez, mas houve desvio o Grêmio. Movimentação pro Ramiro, ele arrisca o lançamento pra área. Tranquilidade para o Cássio. Tem o Romero lá na ponta, preferiu o Rodriguinho que deixou passar, voltou pra ele. A batida, acabou não pegando legal na bola. De novo com o Luan pelo meio. Tentando a cavadinha pra área, Arana faz o corte. Cobrar, lançamento do Fernandinho pro meio da grande área, subiu o Pedro Henrique pra atirar. Olha a sobra lá pela direita, Luan, cavadinha pro meio da grande área. Tenceu a bola ali. Agora tenta lançar pro meio da grande área, chegando Jailson Fagner, veio pra divisão. Traz em diagonal, buscou o Barros na entrada da grande área, devolveu pro Edilson. Olha ali, bateu o Bascado, Cássio! Botou pro Rodriguinho. Daí pro Romero, mano a mano ali com o Edilson. Romero encara, vai buscar o fundo, travado ali no... ...passes e perdeu a consistência. Olha a ajeitada do Jô, tocou ali pro Rodriguinho que erra o passe. Olha a arrancada lá pelo lado esquerdo, chegou Arana, vem cruzamento, tira de cabeça o zagueiro. Pediram ali um toque. Pode jogar lá na área, buscando ali a cabeça do Jô. Tirou de cabeça antes o Portês. Viu bem ali o Balbuena, ganhou ainda o Barros. Fez a bola, chega no Luan, foi bloqueado na primeira, insiste Luan, passagem do Ramiro. Mano a mano ali com o Edilson, devolveu pro Romero, grande bola, tocou pra trás, fez o corte, bateu cruzado, olha a sobra, rasga na cobertura. Lá vem o lançamento do Jadson na área, subiu, Jô! A bola vai pra fora! 68% de bola rolando, né? Fernandinho, é o encarregado, bola vem alta ali pro meio, subiu, Jô! Auxiliando pra atirar de cabeça. Direita do Jadson por dentro, no Maicon, boa bola, rolou pro Rodriguinho! A bola muito forte, passou pelo Rodriguinho e foi atrás dos seus zagueiros pra grande área, Jô tá lá no meio. Vem a bola fechada, Marcelo Groen deu um soco e tirou dali. Vem pra pé, vai arriscar, ameaçou, lá vem a bomba, Cássio! Bola perigosa, a bola no chão. Luan toca pro Arthur, Arthur faz o lançamento pro meio da grande área, subiu pra atirar de cabeça o Romero, olha a sobra do Jailson, bola espirrada! Acusada, esse é Deus! Ia sendo encoberto ali, dá uma puxada de calcarré, que foi bonita! Livre aqui na direita, boa bola pra ele! Saiu o cruzamento, Luan, é Deus! Que beleza! Vai passando! Romero tentou pro Maicon, o passo foi muito longo, o Jeromel vai chegar ali pra... A bola sobra aqui na esquerda para o Romero, mano a mano ali, com a marcação do Edilson, tentou... Tirou de cabeça a Ramiro, voltou no Gabriel, foi pro fundo, bateu pra dentro da grande área... Fernandinho será o encarregado da cobrança, a bola vem bem aberta, subiu Pedro Henrique, Pratia tem espaço pra avançar, arriscou o tiro direto! O Cássio! Um foguete, espalmou a bola e mandou pra fora, escanteio! Pega muito, joga curtinho ali com o Luan! Novo Fernandinho, tenta o cruzamento na entrada da grande área, Pedro Henrique! Saiu o Corinthians no contra-ataque rápido, Maicon faz o lançamento, seria pro Gabi... Rolou por dentro, no Luan, cabe o tiro, fez o corte, bateu direto e mandou pra fora! É, dito aqui do ataque! Bola rolada para o Arthur! Ramiro, o primeiro ele tentou, o Pedro Jeromel ganhou a dividida, tocou pro Fernandinho, mano a mano, trouxe pra perna esquerda, foi pra dentro da grande área, Jadson! Bola pro Jailson, do Jailson, boa, bola em profundidade pra chegada do Bruno Cortez! Marcado pelo Fagner e tentou cruzar, Jadson no Corinthians! Tá aí a bola tocada pro Jailson, vai arriscar direto pra fora! Premier Futebol Clube, o melhor turno! Ramiro agora busca a jogada lá no meio com o Fernandinho, Rodriguinho atirou-se na bola! Começa a ficar pressionado, né? Porque o Flamengo pode ultrapassar o Botafogo, o Vasco tá encostado ali, né? Tá aí a bola movimentada pro Jô, ajeitou com o peito a chegada do Maicon, bateu direto! A bola vai pra fora! Um pouco demais e foi pra fora! Tiro de meta para o Grêmio! Peguei a bola alta pro meio da grande área, o desvio do Pedro Henrique e a bola vai embora! Acha o Jô aqui do lado esquerdo, o Arana vai passando, o Jô tentou o cruzamento na área! Pediu só na cobrança, ele bateu direto na trave! Quase, quase o Grêmio abriu o placar! Que cobrança!